Bem vindo ao canal Pada1play quem fala com vocês é o Pada1 aí galera O negócio é o seguinte, estou aqui de volta com Super Mario World Super Mario World do Super Nintendo, Super NES Vamos começar essa fase 2 aqui, eu já venci a fase 1, mas a fase 1 é bem simples Vamos aqui na fase 2 onde nós vamos abrir a Star Road Vamos fazer muitas coisas aqui nessa fase 2 Primeiramente vamos lá, começar aqui a primeira fase Vamos explicar o seguinte, pera aí, deixa eu pegar aqui primeiro E aí E aí Vamos lá. Muito bem, aqui é um jogo meio que de sorte, porque não tem como você saber, agora sim para você poder ganhar as vidas, opa show, eu vim aqui de novo, errei, opa, peguei duas, tá de boa, peguei duas, tá ruim não, pera aí, eu tô sem o bichinho que pega a capa, porque eu morri de novo para ele. Tô ruim cara, tô ruim, muito tempo sem jogar Super Mario World, aí, de novo, caraca, eu me estrepei cara, como pode alguém se estrepar tanto se jogando Super Mario World, é um jogo tão simples. Só um jumento mesmo, como eu, vamos lá, continuar aqui. Eu já peguei as 4 estrelinhas aqui. Bom, finalizei essa aqui, mas agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, nós temos que sair por outro caminho, para a gente poder abrir a Star Road, tá? E ainda bem para o final direto, mas o nosso objetivo é jogar o game todo. Ó, nós vamos abrir uma saidinha para cá, ó. Eu tenho que me lembrar onde é que está essa saidinha, né? Deu com tudo, Dino. Vamos entrar aqui, ah, era aqui, aqui que tá, não. Eita, como é que eu já fiz essa fase aí, ele não deixa você ficar entrando, eba, eita. E deixa, achei que não deixava entrar não. Show, tá bom, beleza. Tá, agora vamos fazer aqui ó, jogar umas vidinhas aqui agora de leve. Vamos ver se eu tô bom ainda nisso. Já tô bom, já tô bom, ó. Matando o controle aqui, a cada 100 moedinhas você ganha uma vida. Sacou? Esse que é o lance. A gente pode devagarzinho aqui ó. Só consumindo umas moedinhas aqui ó, 7 vidas. Já perdi muita vida aqui nessa fase, 8 vidas. E aqui dá para você ir entrando, saindo, jogando essas vidinhas aqui o tempo todo. Dá para fazer esse macetinho aqui o tempo todo no jogo. Até você completar sabe quantas vidas, que é o máximo 99 vidas. Que é o máximo que você vai conseguir aqui nesse jogo. Então vamos aqui. Opa, eu vou fazer, sabe o que eu faço com 10 vidas? Eu tenho que sair pela outra saída agora, não posso sair por essa saída que vocês viram não. Eita, burrando, olha aí. E só vamos aqui, só vamos. 10 vidas, show. 10 vidas, tá bom. Vamos nessa, já peguei 10 vidinhas. Vamos agora sair pela saída número 2. Dessa fase aqui tá. Saída número 2. Já com calma, tranquilidade. Pô, calma e tranquilidade. Eu acho que esse controle que eu tenho aqui. Eu já falei isso, mas eu já. Eu nunca falei aqui no canal não. Aí o pessoal pode achar que é desculpa de farrapar da minha, mas não é não. A Nintendo disse que vai lançar um igualzinho esse aqui. Cara, eu acho que com... Eu acho que vai ser melhor. Ó, eu tenho que ir ali, ó. Porque a chave tá ali, ó. Ali a chave, a marcinha, viu? Agora vamos sair aqui, saída número 2. Fez o que? Puxadinho aqui, ó. Puxadinho. Aí, mais um puxadinho. Show de bola. Beleza? Daqui, vou explicar. Toda fase que fica piscando vermelho e... Amarelo, tá vendo? É um amarelo rapidinho, mas é mais vermelho. Fica ali piscando. Tem sempre duas saídas. Então, essa aqui nós já saímos uma pra cima pro lado. Essa aqui tem uma pra cima e vai sair uma pro lado aqui. E essa aqui vai sair uma pra cima e uma pra essa casinha aqui. Vocês vêem nas outras fases, ó. Todas são normais, tá vendo? Uma amarelinha. Fase normal, amarelinha. Fase que tem duas saídas pra cima e ela fica piscando. Bom, como o vídeo já vai ficar com quase 8 minutos aqui. Vamos ficar por ele aqui por enquanto. E vai continuar no próximo vídeo. Fase 2 ainda. Donald's Plans. Fase 2 de Super Mario World. Beleza? Agradeço a sua audiência. Deixa o like pra eu poder continuar fazendo essa série pra vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais. Manda pros amiguinhos. E baixa aí o Super Nerd pra eu jogar também. Esse aqui é Dune.Suite. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço. E eu fui. E eu fui. Ceadinho, beija. E eu fui. Treino. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui. Obrigado.